Guilherme Boulos tá chateadinho porque nós reclamamos e nós expusemos os ataques, as mentiras e toda a presepada e o lixo que PSOL e Guilherme Boulos espalham na internet. E nós vamos rebater aqui ponto a ponto e desconstruir a falácia de Guilherme Boulos nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível e também lembrar que vai ter Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre os últimos ingressos aí já estão à venda, a gente já tá aí batendo a marca dos 2 mil ingressos vendidos e com a sua contribuição vamos bater ainda mais e fazer deste o maior Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre que é um grande evento político, além de participações de próprios membros e coordenadores do MBL como eu teremos também figuras institucionais, secretários de Estado, ex-presidentes da República e os nossos tradicionais campeonatos de debate e também a farra também que a gente faz com todo o pessoal porque também, além de tudo, de um Congresso político, o Congresso Nacional do MBL é uma confraternização. Muito bem, vamos ver o que o Guilherme Boulos falou. Então o Hamas atacou civis israelenses. O que nós condenamos prontamente, o governo do Lula condenou prontamente. Opa, 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 peraí. Mentira. Nem Boulos nem o governo Lula condenaram prontamente o Hamas. O que eles fizeram foi inicialmente condenar os ataques contra Israel sem citar o Hamas nominalmente. Aliás, essa foi uma das razões pelas quais Boulos perdeu um dos seus coordenadores do seu plano de governo na parte de saúde, que é um judeu e que se manifestou de maneira contrária aos ataques terroristas antissemitas do Hamas e se decepcionou com a postura de Guilherme Boulos, que primeiro nem quis citar o Hamas e quando citou o Hamas em plenário não disse a verdade sobre ele ser uma organização terrorista. Mais do que isso, ele demorou e a notícia mostrando que Boulos demorou pra condenar o Hamas. Ele esperou três dias depois do seu coordenador de saúde e do seu plano de governo ter caído fora. Só três dias depois em que ele apanhou muito da opinião pública, demonstrando que não tem nada a ver com a convicção dele, que não tem nada a ver com ele ter mudado de ideia, mas sim por um interesse eleitoreiro, ele vai lá e condena o Hamas quando, em 2021, o PSOL, enquanto partido político, não deputados isolados, e mesmo se fosse só deputados isolados, o PSOL não tem uma grande bancada, já seria de grande representatividade. O PSOL assinou uma carta contra, contra considerar o Hamas uma organização terrorista, a favor de considerar o Hamas um partido político legítimo, uma entidade política legítima pra defender os interesses dos palestinos. O Hamas não representa a Palestina e o povo palestino. O Hamas é condenado, inclusive, pela autoridade palestina, que representa a maior parte dos cidadãos palestinos. O Hamas defende o terror contra o povo judeu, defende o terror contra Israel e o fim e a destruição do Estado de Israel. Nem Hamas, nem o Hezbollah, nem o Irã representam os interesses do povo palestino, que quer viver em paz e tem o direito de viver em paz. O povo palestino, e eu defendo essa tese há muito tempo, tem o direito, como vários países desenvolvidos também defendem essa dese na ONU, dá a solução de dois estados, que nós tenhamos pacificamente o Estado de Israel e o Estado Palestino. Só que qual a fake news que fizeram e que movimentou o submundo da rede social? Olha isso aqui, teve que ter desmentido. É falso que homem em foto com o Lula é o chefe do Hamas. Eles pegaram a foto do Lula com o presidente do Irã e disseram que era o presidente do Hamas. E jogaram isso na rede. Vamos lá, gente. É, não, o Lula realmente não tirou foto com o cara do Hamas, não. Ele só tirou com o cara do Irã, que tá fazendo uma bomba atômica pra destruir o Estado de Israel. Eu concordo, de fato, tem que ser desmentido, sim, fake news, dizendo que o Lula estava com o Hamas, com a organização terrorista. Não, ele tava com o chefe de um Estado que está construindo uma bomba atômica para exterminar todo um país e todo um povo. citando este exemplo de fake news pra fazer parecer que toda e qualquer crítica a Guilherme Boulos, ao PSOL e ao posicionamento de Boulos e do PSOL em relação ao Hamas, né, seja mentira. Ele tá pegando o que a gente chama de falácia do argumento anedótico. Ele pega um exemplo que, de fato, é verdadeiro pra fazer parecer que todos os outros ataques e críticas ao PSOL são fake news. Quando, na realidade, não são. É fato tudo o que eu disse de que o PSOL, em 2021, apoiou o Hamas. É fato que, até hoje, não consideram uma organização terrorista. É fato que eles fazem uma falsa simetria, como se houvesse uma guerra, né, entre dois Estados comuns, Estados democráticos de direito, entre Israel e o Hamas, quando, na verdade, é a luta de um Estado soberano contra uma organização criminosa, que é o Hamas. É fato que o Hamas parabenizou o Lula pela sua eleição e que o Lula não negou esse apoio. É fato que Celso Amorim escreveu... Celso Amorim, assessor especial do Presidente da República, um dos principais expoentes da diplomacia pro PT e pras esquerdas brasileiras. E escreveu que o Hamas tem um papel fundamental na garantia de direito dos povos palestinos. Gente, o Hamas, ele pega energia elétrica, produzida e concedida gratuitamente por Israel para Gaza e para a faixa de Gaza. E eu não digo isso de maneira leviana. Eu estava lá, eu vi a energia sendo gerada, eu vi a energia sendo distribuída pra Gaza. E eles utilizam essa energia, em vez de repassar, pra população de Gaza e da faixa de Gaza, pra que eles tenham uma condição minimamente digna de um ser humano, né, de viverem, ao qual eles têm direito. Não. Eles pegam boa parte dessa energia pra fazer mísseis e foguetes contra o Estado de Israel e para matar o povo judeu. Mais do que isso, o Hamas destrói a infraestrutura de saneamento básico de cidadãos palestinos pra utilizar essa infraestrutura pra construir mísseis e foguetes contra a existência e para a destruição do Estado de Israel. Tudo isso é verdade. Tudo isso é fato. E o PT, o PSOL e o Guilherme Boulos merecem o repúdio e a crítica por tudo isso, que é verdade. Nesse nível, pegam carona, como aconteceu também na semana passada, com a greve dos metroviários e ferroviários da CPTM aqui em São Paulo. Foram dizer, não, o Boulos é o articulador da greve. Essa fake news, inclusive, teve eco, saiu da boca do governador de São Paulo, Tarcísio de Freire. Ah, Guilherme Boulos, agora você vai negar que os principais líderes do sindicato de trem, de metrô, do Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo são psolistas, que inclusive com a camiseta do PSOL fizeram propaganda da greve e defenderam a greve por razões meramente políticas, que não tinha nada a ver com as condições de trabalho ou de funcionamento dos trens e dos metrôs de São Paulo, que era um protesto meramente político contra a agenda que venceu nas urnas no Estado de São Paulo, que é a agenda do governador Tarcísio de Freitas de privatizar linhas de trem, de privatizar linhas de metrô e de privatizar também a Sabesp, não porque, ah, quer privatizar porque é gostoso, porque é um ultraliberal e que quer passar tudo pro mercado, não. Quer privatizar a Sabesp porque os estudos mostram que o Paulista vai ter 100% de acesso a saneamento básico cinco anos mais cedo se a Sabesp for privatizada. E é isso que vocês não querem. Vocês não querem privatizar a empresa estatal, qualquer empresa estatal, porque vocês usam como cabide de emprego e vocês usam pra desviar dinheiro pra corrupção. É isso que acontece em governos de esquerda, é isso que a gente viu na história do nosso Brasil muito recentemente, é o que a gente viu em Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e o que nós já estamos começando a ver em Lula 3 também, com um completo loteamento com gente absolutamente incapaz de ocupar cargos em empresas estatais, cargos muitas vezes de natureza técnica, mas que são feitos com indicações políticas. É por isso que vocês são contra a privatização da Sabesp. E a privatização do metrô e a privatização dos trens, vocês sabem que pegou muito mal pra vocês, vocês sabem, Guilherme Boulos. Primeiro vocês colocaram, né, os sindicalistas do PSOL na linha de frente, pra falar, olha, isso aqui é uma iniciativa que tem o PSOL como um partido-chave, como um partido fundamental, nós somos protagonistas dessa luta, achando que isso fosse pegar bem com a população, e pegou muito mal. A maior parte dos paulistanos, né, criou ódio ao PSOL, porque não teve acesso naquele dia à educação, à saúde, ao seu trabalho, não teve, não pôde muitas vezes voltar pra casa, quem fez trabalho noturno, trabalhou a madrugada inteira, e ia de manhã voltar pra casa, se deparou com a greve, não conseguiu voltar pra casa, portanto, a greve foi um grande tiro no pé. E você apoiou a greve, ou você vai negar que você apoiou a greve? Ou você vai negar que há sindicalistas do PSOL que incentivaram a greve, que convocaram pra greve? Você vai negar isso? Você vai negar que gente do PSOL articulou a greve? Você vai negar que sindicalistas do PSOL votaram a favor da greve em assembleia? Não era uma greve assim, ah, nós queremos que o metrô melhore, nós queremos que os trens melhorem. Não, era uma greve contra o governador Tarcísio, era uma greve contra a agenda de privatização da Sabesp, do trem e do metrô, que é uma agenda política, que é uma agenda vitoriosa nas urnas, e que você agora quer negar e quer boicotar pra utilizar como plataforma, como palanque político eleitoreiro pra sua pré-campanha na cidade de São Paulo. Então, Guilherme Boulos, toda vez que você estiver aqui pra mentir, pra espalhar suas fake news, pra esconder de maneira covarde o seu posicionamento e o posicionamento do PSOL, você saiba que eu estarei aqui para restabelecer a verdade, porque você pensa que o povo é burro, e o povo não é burro. Ele vê a verdade, ele vê as notícias, ele vê quando um sujeito está sendo populista, quando ele está sendo demagógico, especialmente a população paulistana que você tanto tenta conquistar, ela está de olho, vendo o que está acontecendo no governo Lula, vendo o que você e o PSOL estão articulando pra cidade de São Paulo, e vendo cada mentira que você diz e que muitas vezes, infelizmente, ressoa na imprensa como se fosse verdade. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. o que está acontecendo no 건데?